Nesse vídeo, além de trazer um pouco de informação para vocês, eu também quero dar algumas dicas da melhor preparação de longo prazo que você pode fazer aí na sua casa para enfrentar esses eventos ruins que vão acontecer muito em breve. Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista e essa semana eu me deparei com informações daquelas que a gente prefere nem ler, nem ver que pode acontecer, mas que cada vez mais indicam que nós vamos ter um futuro bem difícil no próximo ano e meio, dois anos. E é sobre isso que esse vídeo fala. Eu vou trazer para vocês algumas informações e também algumas dicas de tudo que você pode fazer para se preparar melhor. Sobrevivencialistas são pessoas que dedicam um pouquinho do seu tempo e de sua atenção para estar melhor preparados para coisas ruins que podem acontecer. A gente está falando aqui de prevenção pura e simplesmente. Muita gente acredita que existe uma força invisível, tipo um governo ou qualquer outra coisa, que vai impedir e vai te salvar quando uma coisa ruim aconteça. Mas isso não é verdade. Nada vai impedir, por exemplo, que você seja afetado por uma crise econômica ou por uma guerra, mesmo que não aconteça no chão do Brasil. Essas guerras, esses eventos, eventos climáticos e qualquer outra coisa pode acontecer em qualquer outro lugar do mundo e afetar você. É o caso, por exemplo, do preço da comida atualmente. Alguns desses eventos não são tão aleatórios e eles podem ser previstos, principalmente por pessoas que estudam geopolítica, relações internacionais, que é o caso das guerras. A expansão da guerra da Ucrânia com a OTAN enfrentando a Rússia pode gerar aí um monte de outros problemas que a grande maioria das pessoas simplesmente não pensa. Como, por exemplo, a ameaça nuclear. Fora isso, nós temos outras crises anunciadas, como, por exemplo, uma possível guerra entre Estados Unidos e China por conta de Taiwan. Uma guerra como essa afetaria a economia do mundo inteiro, a distribuição de produtos, o preço dos alimentos. E mesmo que nenhuma bomba caia aí no seu quintal e você acha que você está totalmente seguro, vale você considerar como é a assistência às vítimas de qualquer evento ruim no Brasil. Tanto na parte de alimentação, como também na parte de defesa civil. Nós temos um serviço extremamente pífio e essa época de tempestades que a gente está vivendo agora, que a gente está gravando esse vídeo no final de janeiro, mostra para você o quanto sofrem as pessoas que sofrem eventos que afetam muita gente. Então, o sobrevivência ali está conhecendo essas condições, começa a se preparar. Sabendo que nós podemos ter picos de preço, falta de produtos, falta de alimentos e até uma crise financeira que pode te deixar sem grana para poder investir em segurança da sua casa, na segurança da sua família, na alimentação. Ou seja, em qualquer cenário que você puder imaginar, nós começamos a nos preparar. Por isso somos chamados de preparados do fim do mundo, pastores do apocalipse. Não, nós só somos pessoas que estamos nos prevenindo, sabendo que algo ruim vai acontecer muito em breve. No curto espaço de um a dois anos, nós podemos ter literalmente verdadeiras batalhas por recursos acontecendo dentro das cidades. E ó, eu conheço um punhado de gente que vai dizer que essa batalha já está acontecendo. Basta que você veja os números. O número da violência urbana aumentou drasticamente só nesse ano, já 2023. 2023. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas para poder tentar manter a sua vida como era. Isso faz com que assaltos, saques, pilhagens comecem a acontecer com mais frequência. Seja motivada por promessa de político, seja motivada por preguiça ou por querer uma vida mais fácil, as pessoas sempre acham que alguém tem que ajudar a solucionar o problema delas. Mas isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, vai até endurecer. Então o sobrevencialista prevenido começa a fazer essas preparações antes que as coisas ruins aconteçam. Para quê? Para não ter que se envolver em toda a sujeira que vai acontecer depois, estando literalmente mais seguro. Isso não se trata nem de longe de ser um arauto do apocalipse, um preparado para o fim do mundo. É alguém que entendeu que tem uma falha no sistema e que está tentando cobrir essa falha para ficar mais seguro, manter seus filhos mais seguros, seus netos, sua família, enfim. O sobrevencialista é alguém que investe em prevenção. Da mesma forma que você, quando fez o seguro do seu carro, quando fez um plano de saúde, quando colocou alarme na sua casa, você não está desejando que algo aconteça. Mas você quer estar preparado para, se acontecer, você saber exatamente o que fazer. E o conceito de sobrevivência caiu por terra de uns anos para cá. Por quê? Por conta da tecnologia. Até 1940, por exemplo, numa época bem analógica, as pessoas sabiam tratar água, sabiam cuidar de algum alimento, como, por exemplo, abater um frango, sabiam o que podiam e o que não podiam fazer de forma básica em sobrevivência. Esse conhecimento foi totalmente perdido por conta da tecnologia, onde você aperta um botão e recebe tudo em casa. As pessoas, literalmente, estão deixando de saber como fazer as coisas. E tem muita gente que diz que o maior checkmate da tecnologia em cima da humanidade vai ser exatamente essa dependência dos cliques para poder sobreviver. E andando exatamente na contramão desse sistema de cliques, eu venho aqui dizer para você que sustentabilidade é a melhor saída de longo prazo que você tem para poder lidar com toda essa situação, todo esse perrengue que o mundo pode passar muito brevemente. Aqui no canal a gente trata de diversos temas, desde primeiros socorros até segurança, enfim, uma grande colcha de retalhos de assuntos para que você, unindo todos eles, consiga fazer uma cobertura bem interessante aí para a sua vida. E o tema de hoje, falando especificamente em sustentabilidade, eu vou te dar algumas dicas de algo que você precisa saber, que os sobrevivencialistas já sabem, sobre cultivo dentro de casa. Porque nos últimos dias a gente tem recebido aqui muita pergunta de gente que está chegando no canal querendo saber o que fazer, porque estão realmente bastante perdidas, principalmente na hora de começar a plantar comida dentro de casa. A primeira dica que eu vou te dar é o guia do sobrevivente. Sim, nosso canal. Nós estamos aqui há mais de 10 anos trazendo conteúdo sobre sustentabilidade, prevenção, tudo para você. Para você poder acessar o nosso canal, que é totalmente de graça, basta você clicar aqui, se inscrever, deixar o seu like, principalmente esparramar esse vídeo para que mais pessoas também se preparem. Não adianta só você estar preparado dentro de um cenário, mais pessoas também têm que começar a se preparar. E quando você compartilha nossos vídeos, você dá uma ajuda imensa. O canal também tem uma série de manuais para você. Manual de Vida Off Grid, que é um baita manual enorme, com vários assuntos bem avançados para que você tenha muita informação, muitas delas que a gente não pode colocar aqui no YouTube, por conta, óbvio, das regras da plataforma. Então, acessando o link aqui na descrição, você vai ter acesso a muita informação, um calhamaço enorme. Realmente é um curso completo de sobrevivencialismo e preparação, e nós temos nossos manuais também. Fora isso, você pode clicar em qualquer playlist aqui do canal, que você vai ter muita informação separada por tema já mastigadinha para você. Essa é a forma que nós encontramos de compartilhar com você a nossa experiência nesse segmento. E o guia já é uma referência em sobrevivencialismo e preparação há muitos anos. Então, clica aí embaixo e tem acesso a todo esse conteúdo. Depois disso, você tem que saber algumas coisas antes de você começar. É preciso uma decisão. Você não pode fazer as coisas meia boca nesse segmento. Primeiro, porque se você começar a fazer uma coisa meia boca, você não leva ela para frente. Então, determinação e foco é uma dica extremamente importante, porque você vai sim precisar disso, porque preparações de longo prazo não saem de uma hora para outra. Ninguém consegue chegar lá e fazer tudo em uma hora, um dia, um mês. Talvez até consiga em um ano, mas é bem difícil. Por isso que é um processo de longo prazo, e se você não estiver determinado a fazer, a literalmente se preparar para passar por tudo isso, você não vai conseguir. Tem que ter foco. Tem que saber o que se faz e, principalmente, tem que ter um plano. Sim, um plano. Você não pode simplesmente sair fazendo tudo como uma vaca louca. Quem faz isso não é sobrevivencialista. É alguém que se viu no meio de uma situação ruim e está tentando sair dela desesperadamente. Sobrevivencialistas não agem com desespero. Eles agem dentro de um plano. Até porque, se você tiver uma meta, por exemplo, de fazer comida na sua casa, não dá para você fazer isso de qualquer jeito. Se você tentar fazer de qualquer jeito, os seus resultados vão ser péssimos. Mas que droga! Toda vez que eu acesso esse canal, esse cara está falando a mesma coisa, de armazenamento de comida. Por que isso? Eu vou tentar te explicar isso à moda sobrevivencialista. Por exemplo, isso daqui é uma machadinha. Uma machadinha bem legal, diga-se de passagem. Eu vou usar ela para rachar lenha, para fazer algum serviço dentro de casa, um martelo, cultivar horta, seja lá o que for. Aí, eu terminei de usar essa machadinha, eu vou pendurar ela ali naquele quadro de ferramentas. Amanhã, se eu precisar da machadinha, ela vai estar lá. Se daqui três semanas eu precisar da machadinha, ela vai estar lá. Se daqui a um ano eu precisar da machadinha, ela vai estar lá. Ela também é um recurso consumível, mas é um recurso que vai demorar muito tempo para acabar. Comida, não. Comida você precisa de pelo menos três vezes por dia. Comida, dependendo do número de pessoas da sua casa, você vai precisar de uma quantidade muito grande e depois que você consome, já era. Você não tem mais como pegar e reutilizar como uma machadinha, uma lanterna ou qualquer outro equipamento. Então, água e comida são algo que você vai consumir e depois você vai ter que repor. E repor isso é extremamente difícil se você não tiver uma estrutura por trás de você. Se você decidir fazer isso em cima da hora, você não vai achar uma boa terra para cultivar. Você não vai achar o que você acha hoje em qualquer mercadinho, que são mudas, sementes, terra especial para cultivo X ou Y, ferramentas. Não, durante uma crise muito prolongada, tudo isso desaparece e aí você vai ter que fazer tudo isso no improviso. E outra coisa, horta não cresce sozinha e ela não cresce automaticamente. Não é uma foto do Instagram que você clica e ela está pronta lá para alimentar a sua família. Não, ela demora tempo e ela demora principalmente dedicação. Então, não é de uma hora para outra que você vai conseguir fazer comida para a sua família. sem um preparo antes, você não pode garantir um suprimento que seja renovável a longo prazo. E já que nós falamos de tempo, vamos falar dos pilares básicos do sobrevivencialismo, que é conhecimento, experiência e equipamento. As três coisas andam perfeitamente casadas. Não adianta nada você ler um monte de manuais e não colocar nada em prática. Você vai ter o conhecimento, mas você não vai ter a experiência de colocar a mão na massa. Depois, vem os equipamentos. Não adianta você ter o conhecimento e a experiência e não ter, por exemplo, as sementes corretas, as pás, o material para você cultivar. Então, em cada segmento que você for, você vai ter esses três pilares ali funcionando. Como eu estava falando antes do tempo, a experiência vai mostrar para você que comida não se faz de uma hora para outra. A experiência vai te ensinar a tampar aqueles pequenos buracos. Por mais que você estude, por mais que pessoas de boa vontade como eu tenham canais que ensinem você a fazer tudo o que você quer, uma hora ou outra, você vai tropeçar numa intercorrência que nenhum de nós viveu. e você vai ter que lidar com ela, porque é o futuro da alimentação que você está plantando lá na sua casa que está em jogo. Tem o investimento também. E aí nós entramos na questão do equipamento. Você deve investir nisso? Sim, o máximo que você puder. Não é porque a terra está ali, porque tudo parece muito barato, que você pode fazer isso tudo de qualquer jeito. Então, mesmo quando a gente fala de sustentabilidade de alimentos, a gente está lidando aqui com os três pilares do sobrevivencialismo. Já que a palavra investimento surgiu, vamos lá, coloque seus investimentos naquilo que você acha que vai dar certo, que você pesquisou antes para dar certo. Não sai fazendo e colocando tudo que você tem aleatoriamente, que pode dar tudo errado. Então, de uma forma bem resumida, o que eu quero dizer para você é comece pequeno e vai expandindo aos poucos. Isso serve para muito aspecto da sua vida. Esse, principalmente. Você não precisa começar comprando uma fazenda e tratores. Não. Se você quer só conseguir comida para a sua família, comece com uma horta pequena, aprenda a coitar dela e depois você vai expandindo o teu sistema. Entendeu? Não se começa tudo de uma vez, porque se você perder, você perde tudo de vez. Agora, uma curiosidade. Você sabia que grande parte das pessoas que investem em autossuficiência não é autossuficiente? Pois é, muitas vezes as pessoas investem, por exemplo, ter uma horta e eles não fazem absolutamente nada para ser autossuficiente nesse sentido. Eles não trabalham com sementes crioulas, que são sementes ancestrais, que você pode replicar por tempo indeterminado. Ou eles dependem totalmente de algum serviço que venha de fora. Eles não sabem fazer compostagem, eles não sabem fazer fertilizante. Enfim, quando você começar a se dedicar a plantar comida na sua casa, você também tem que se dedicar a tornar os processos mais autossuficientes, de forma que você consiga replicá-los dentro da sua casa sem sair. Isso inclui fazer mudas, arrumar algumas ferramentas, por isso que é extremamente importante na hora que você vai fazer aquele investimento inicial, você comprar boas ferramentas. Porque isso é uma garantia de que você vai poder usar esse machadinho por bastante tempo sem perder o equipamento. Mas será que toda essa dedicação para a preparação compensa? Pois bem, eu posso garantir para vocês que aqui no chão da minha casa eu tenho pelo menos R$ 1.500,00 plantado. R$ 1.500,00 com valor de mercado. E isso sem colocar nenhuma grife em cima disso tudo, porque tudo que tem aqui é absolutamente orgânico. Significa que eu tenho o dinheiro na mão? Não. Significa que sabendo que o alimento está aqui no chão eu não vou gastar fora para poder ter acesso a esses alimentos. Então se você fizer a conta de cada pé de alface, cada pé de rúcula, cada coisa que vai virar uma possível colheita, cenouras e tudo mais, você vai ter um valor muito, mas muito mais alto do que esse que eu passei para você. Então sim, compensa demais. Sem contar que você está controlando tudo que você está comendo. E esse talvez é um dos aspectos que o sobrevivência lista mais deva valorizar. é ter a comida em casa, ponto. Ter uma comida em casa que você confia, que você pode consumir sem medo, porque você não vai estar pegando um produto de fora com qualquer outra coisa que colocaram lá dentro para você comer. É essa segurança que vale muito, mas muito mesmo quando você decide plantar comida dentro da sua casa. Então para fechar o assunto, compensa financeiramente, compensa para a sua saúde, compensa para a sua vida futura em termos de recursos mesmo. Por mais que você ache que o mercado sempre vai abastecer a sua casa, podem acontecer diversos tipos de ruptura que acabam com esse processo. Desde uma greve de caminhoneiros até uma guerra anunciada como essa daí. E às vezes, agora, ultimamente, está dando até para pensar no pior cenário possível, que é uma guerra nuclear, onde um inverno de poeira vai fechar todo o céu e provavelmente os mercados não vão ter mais absolutamente nada para abastecer a sua casa. Então é nessa hora que o sobrevivencialismo e preparação entram. Por mais pessimista que pareça esse cenário, a gente tem que imaginar que ele é possível e que vários países do mundo estão se preparando exatamente para isso. São nações inteiras reativando abrigos, fazendo estoques de comida, porque sabem que uma coisa como essa pode acontecer e, infelizmente, a gente está tendo grandes chances disso acontecer, por mais que a gente não queira nem falar e nem pensar nisso. Isso é ser sobrevivencialista. E a sustentabilidade é uma das melhores ferramentas que a gente tem de preparação a longo prazo. Logo em seguida, eu estou trazendo para vocês mais vídeos. Um deles eu pretendo falar sobre água, que é outro recurso extremamente importante que você deve se preocupar. Então fica por aí. Mete o dedinho no like, esparrama esse vídeo para que mais pessoas também possam conhecer a nossa forma de pensar. Comece a realmente fazer os seus sistemas aí na sua casa, porque você não vai se arrepender a longo prazo. Faça tudo certinho, com calma, paciência, que quando você menos perceber, você vai estar muito bem arranjado se caso alguma coisa de fora acontecer. Se não acontecer nada, parabéns, você está comendo melhor, pagando menos imposto e principalmente dormindo muito mais tranquilo, sabendo que quem você gosta está bem protegido. Dedo no like, eu sou o Batata, a gente se vê no próximo. Até mais.